Olá pessoas, tudo bom? Aqui é a Sora e hoje vamos falar sobre a concepção de Aliens, o Resgate. Quando Alien, o oitavo passageiro, chegou aos cinemas, David Giller e o então presidente da Fox, Alan Ledge Jr., já tinham algumas ideias para um possível Alien 2, ou quem sabe Alien, o retorno, Alien, a vingança. Será que teríamos o alienígena retornando para a Terra junto com a Ripley? Ou quem sabe um segundo grupo preso ao planetóide, dessa vez com vários alienígenas? Até mesmo uma prequel contando a história do Space Jockey antes da chegada da Nostromo foi considerada. Mas ainda em 79, Ledge deixou a Fox para fundar a sua própria empresa, a The Ledge Company, que futuramente seria uma das produtoras de Blade Runner. E quem substituiu ele foi o Norman Levy, que achava um grande desperdício de dinheiro produzir um Alien 2. E você deve estar se perguntando, mas como assim se o filme fez sucesso, por que eles não queriam fazer uma sequência? Então, nos anos 70 e no início dos anos 80, os filmes de terror e ficção científica eram considerados de qualidade duvidosa por muitos executivos de Hollywood, mesmo que muitos desses filmes rendessem rios de dinheiro. Sem contar que estava rolando ali uma disputa entre a Fox e os produtores sobre a distribuição de lucros do primeiro filme. Só em 1983, os produtores David Giller e Walter Hill, e sim, o David e o Walter de Alien Covenant são homenagens a eles, conseguiram colocar esse projeto para frente. Só que eles não tinham mais o Ridley Scott, que já estava envolvido em outros projetos. Então, quem poderia dar uma sequência a Alien? Foi aí que chegou nas mãos deles um roteiro chamado The Terminator, que seria dirigido por um cara iniciante desconhecido chamado James Cameron. Eles gostaram daquela ideia de exterminador do futuro e foram atrás do cara para ver do que ele era capaz. E eles gostaram do que viram. Por sua vez, Cameron, quando ficou sabendo que ele teria a oportunidade de dirigir uma sequência de Alien, ficou super animado, porque ele era muito fã do primeiro filme e considerava uma das influências na formação dele como diretor. Já que rolou um interesse de ambas as partes, então David e Walter falaram para ele o que eles queriam para Alien 2. Ripley e soldados de volta em LV-426. Então, o jovem diretor começou a escrever o roteiro inicial do filme, com base em outro roteiro inacabado que ele tinha, chamado Mother, que era sobre uma criatura geneticamente modificada lutando pela sobrevivência dos seus filhotes. Essa história tinha uma personagem que lembrava muito a Ripley e, no final, tinha uma batalha contra essa rainha alienígena, usando uma coisa que futuramente ele chamaria de Power Loader. Desse roteiro também saíram uma megacorporação financiando a habitação e exploração de recursos de outros planetas, uma temática maternal, daí o termo Mother, e também a palavra Xenomorfo. Porventura, nessa época, ele também estava trabalhando no roteiro de Rambo II à Missão. E, por causa disso, ele estava fazendo muitas pesquisas sobre a Guerra do Vietnã. E foi aí que ele percebeu o quanto essa guerra também tinha a ver com o que ele estava escrevendo em Alien 2. Nós tínhamos os Fuzileiros, um grupo de soldados extremamente confiantes, contratados para defender os interesses da Weyland, que acabam sendo surpreendidos por inimigos que, apesar de não terem o mesmo poder de fogo e serem menos avançados tecnologicamente, acabam colocando eles em uma situação de extrema desvantagem. Afinal, eles estavam em maior quantidade, tinham mais conhecimento sobre o ambiente onde eles estavam e usavam isso ao seu favor para surpreender os soldados. Só que, nesse caso, não seriam os soldados Vietcongs, e sim uma horda de organismos biomecânicos. E ele também se baseou nos traumas dos soldados que foram para a guerra para retratar a situação da Ripley depois de todos os eventos do primeiro filme, que, claro, foram extremamente traumáticos para ela. Nessas pesquisas, ele viu muitas histórias de soldados que, depois de terem passado por situações extremamente tensas durante a guerra, acabavam se realistando em uma tentativa de lidar com esses problemas psicológicos. E em Aliens, o Resgate, nós vemos a Ripley não só totalmente estressada pelo que aconteceu, se sentindo culpada, e também voltando para toda essa coisa que tinha traumatizado ela. E a ideia era trazer toda uma situação de cura e catarse, não só para a Ripley, mas também para nós, o público, que acompanhamos toda a situação junto com ela. E agora nós tínhamos uma visão mais humana da Ripley. E nós sabíamos que ela foi uma mulher casada e acabou se divorciando por causa da carreira. Nisso, ela teve uma filha. E essa filha faleceu no tempo que ela ficou no hipersono. Ou seja, mesmo tendo sobrevivido, ela perdeu tudo que tinha. E isso, certamente, foi uma coisa que criou dentro dela essa necessidade de confrontar aquela criatura mais uma vez. Foram quatro noites em claro e muito café para James Cameron entregar o seu tratamento inicial do roteiro com 60 páginas, que foi aprovado pelos produtores que até fizeram questão de colocar os seus nomes ali. Assim como de receber todo o pagamento por esse roteiro e deixar o James Cameron sem nada, o que deixou ele bem bravo. Só que aí aconteceram duas coisas. Exterminador do Futuro entrou em produção e a Fox achou que era melhor deixar esse roteiro para lá porque não ia render tanto assim. Só quando o Larry Gordon assumiu o cargo de chefe de produção que as coisas foram mudar. Ele gostou tanto daquela história de Alien 2 que ele decidiu permitir que o James Cameron trabalhasse no roteiro do Alien enquanto estivesse gravando e produzindo Exterminador do Futuro. Mas foi então que um bravo guerreiro entrou nessa história e mudou o rumo das coisas. Eu estou falando de Conan, o Bárbaro. Sim, Arnold Schwarzenegger, que seria o astro de Exterminador do Futuro, teve que gravar Conan, o Destruidor, por questões de obrigações de contrato. E isso fez com que Cameron tivesse que parar a produção de Exterminador do Futuro durante nove meses. Então agora ele teria bastante tempo para trabalhar no novo roteiro que acabou com 90 páginas e recebeu o título Aliens. E a história impressionou bastante a Fox que garantiu para ele que se Exterminador do Futuro fosse um sucesso, a direção de Aliens era dele. E claro, o Exterminador do Futuro foi um estrondo e então Cameron, junto com a sua parceira, Gail Anne Hurd, assumiram a produção do filme que seria lançado em 86. E foi nesse filme que começou a se estabelecer todo um universo de Alien, deixando de lado aquele horror mais lento do primeiro filme e partindo para um terror com pitadas de ação. Dessa vez, era a guerra. Além de conceitos criados por Cameron, Aliens também contou com trabalhos dos artistas Sid Mead e de Ron Cobb, que retornava do primeiro filme. E Giger, o grande artista por trás do xenomorfo, ficou de fora, já que a maior criação desse novo filme nasceria dos conceitos do próprio James Cameron, a grande Alien Rainha. Uma das exigências do James Cameron era que a maioria dos conceitos relativos a tecnologias militares incorporasse elementos da Guerra do Vietnã. E nós vemos bastante isso na nave de resgate, que combinava elementos de um caça-bombardeiro e dois helicópteros militares. E por mais incrível que pareça, esse foi um filme de baixo orçamento e muitas coisas eles tiveram que improvisar, usando miniaturas, efeitos óticos e até mesmo sucatas e objetos comuns para criar os cenários. Um momento que nós conseguimos ver bastante disso é quando os marines despertam do hipersono. Eles não tinham dinheiro para criar câmaras para todo mundo, então eles usaram um espelho para criar a impressão de que havia 12 câmaras ali. E os alienígenas, incluindo a rainha, que era a grande estrela dessa vez, ganharam vida graças ao incrível trabalho do Stan Winston, que já era conhecido por conseguir efeitos incríveis com valores baixos, um cara extremamente talentoso e admirado no cinema, e que também já tinha trabalhado com o Cameron anteriormente em Exterminador do Futuro. Já para fazer as armas dos fuzileiros, foram usadas armas reais. Muitas da época da Segunda Guerra Mundial, combinadas com partes de motocicletas e outros apetrechos. Eram coisas extremamente criativas. E outra coisa que deu trabalho nesse filme foi o elenco. Principalmente a estrela do filme, que era Sigourney Weaver. O foco do filme era a Ripley, e o James Cameron queria a atriz de volta nesse papel. E quando viu o roteiro, ela gostou muito da direção que o James Cameron deu para a personagem e aceitou na hora. Só que tinha um problema aí. A Fox não queria pagar quanto ela estava pedindo. Então o estúdio pediu para o diretor reescrever a história, tirando a Ripley. Só que ele não ia dirigir se ela não estivesse na história. Então, no fim, a única saída que a Fox viu foi trazer a Sigourney Weaver de volta com um cachê de um milhão, que era tipo trinta vezes mais do que ela recebeu no primeiro filme. Então tínhamos a Ripley, e entre os muitos personagens marcantes desse filme, teríamos também os Fuzileiros, também chamados de Marines. Os atores e atrizes escalados para serem os Fuzileiros receberam o treinamento do Serviço Aéreo Especial da Grã-Bretanha, e também foram instruídos a lerem os Starship Troopers para entrar no clima de soldados do futuro em uma guerra contra uma raça alienígena perigosa. O único Fuzileiro que não recebeu esse treinamento foi o Michael Biehn, já que ele foi chamado de Última Hora para substituir o ator James Rimmer, que seria o Hicks, só que ele acabou sendo demitido depois de ter sido pego com drogas. Bom, e depois de tudo isso, em setembro de 1985, Aliens, O Resgate começaria a ser filmado. E essas filmagens também são cheias de histórias que vocês certamente vão ver por aqui no futuro. Aliens, O Resgate foi lançado em julho de 1986, e foi um sucesso enorme, sendo considerado por muita gente um filme até melhor do que o seu antecessor. Além de ser um filme importantíssimo para o cinema, Aliens, O Resgate também foi um grande passo dentro da franquia Alien. Ele estabeleceu muita coisa desse universo que futuramente daria origem a tudo que nós temos hoje, tanto no universo expandido de Alien, quanto nas histórias canônicas, e definitivamente um trabalho que vai ficar para sempre marcado nos corações dos fãs que amam tanto esse universo e com certeza precisam conhecer essa história. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui a sua curtida, se inscreva no canal para muito mais sobre Alien e muito obrigada a todos vocês que assistiram. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri